Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta e nessa sexta aula a gente vai aprender sobre erros no programa, erros que a gente acaba cometendo, quais são os tipos de erros e como a gente começa a resolver esses eventuais erros, tá? Então, deixa eu apagar aqui, só recapitulando, no vídeo passado a gente só falou sobre variáveis, que são espaços de memória onde a gente pode alocar conteúdos dinâmicos e agora a gente vai aprender sobre erros, tá? Existem basicamente dois tipos de erros na programação. O primeiro erro que existe, tá? Então, existem erros, dois tipos de erros. O primeiro erro que existe é erro chamado de erro de compilação. Erro de compilação é o erro convencional que a gente acaba cometendo quando a gente escreve alguma palavra errada. Por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, double, e aí eu esqueci do L, vou pôr double. Double, double number 1 recebe 10.45, vai. Se eu tentar executar isso daqui, ele vai dar um erro que a gente chama de erro de compilação. Erro de compilação é quando a gente escreve alguma coisa errada na sintaxe do código. Como, por exemplo, aqui agora vai funcionar porque eu escrevi a palavra certa. Ou quando eu esqueço um ponto e vírgula, a gente tenta rodar e fica faltando alguma coisa. Ou quando a gente esquece de escrever o método bem correto, tá? E ele não consegue achar, ou a gente tira essa palavra aqui e tenta rodar, por exemplo. Então, toda vez que a gente tem um erro da palavra, da língua, da língua computacional do Java, a gente tem um erro de compilação, porque compilação é aquele processo que eu já falei no começo do curso, que é onde o nosso sistema, o computador em si, né, o Java como um todo, o Java que vai compilar, vai compilar o seu código de alto nível no .java, todos os arquivos .java vão ser compilados para arquivos .class, que é o .class que vai ser interpretado pelo JRE aí, que a gente já falou no começo da aula. Se não lembra desse cara, volta e assiste essa aula, porque lá eu explico mais detalhadamente. Mas, no fim do dia, a compilação é isso. É transformar o que você escreve em uma linguagem de alto nível para algo que o computador consegue compreender. Então, existem erros de compilação. Então, ele não consegue entender o que você escreveu. Esse é o famoso erro de compilação, tá? A gente pode compilar nosso próprio programa pela linha de comando? Sim, podemos. E a gente utiliza uma IDE, eu já falei das vantagens da IDE, mas se você quiser entender como funciona também pela linha de comando, a gente vai fazer isso daqui agora, tá? Opa, eu pausei esse vídeo que você estava assistindo agora para eu conseguir acessar o Windows aqui, né, eu abri um computador vazio utilizando o Windows, para te mostrar como que você faz essa compilação usando o prompt de comando, tá? Então, na sequência do vídeo, eu vou te mostrar como a gente constrói, como a gente começa, né, da sequência nos tutoriais, mas por agora eu preciso te mostrar como você acessa a sua pasta do seu projeto dentro do Windows, porque no prompt de comando as coisas são um pouquinho diferentes em relação, né, o terminal do macOS ou o terminal do Linux também. Então, o que você precisa ficar atento que você precisa fazer? A gente vai compilar o nosso próprio código na linha de comando, como o próprio IntelliJ está fazendo aqui por baixo dos panos. Para fazer isso, primeiramente, você precisa saber onde fica alocado o seu projeto. Então, quando você criou um novo projeto, né, você deu New Project lá, você deu Next, Next, Finish, você tinha um caminho aqui onde foi salvo o seu projeto. Então, lembra lá no começo da aula que eu salvei na minha pasta chamada de IDAProjects? Então, acessando aqui o C2 pontos, usuário, Thiago, no seu caso, talvez seja um outro nome de usuário da sua conta, então, tem aqui o meu IDAProjects, e aqui dentro tem o meu primeiro projeto. E aqui dentro do meu primeiro projeto tem a pasta src, que é esse mesmo arquivo que está aqui, tá? Se a gente abrir aqui no bloco de notas, a gente tem o mesmo arquivo escrito aqui pelo IntelliJ. Então, a gente vai navegar para esse diretório pelo prompt de comando para fazer a compilação. Então, vamos lá, abro o prompt de comando no seu computador, pesquisando aqui na barra de pesquisa, prompt de comando, abre ele, e aqui você vai usar o comando de CD, CD vem de mudar diretório, Change Directory, então, esse é o comando, a gente vai dar um CD, C2 pontos, barra invertida, users, barra Thiago, esse aqui é o caminho do meu computador, você pode acessar a pasta do seu projeto e clicar aqui, você já vai ter o caminho já pronto para você visualizar, então, esse é o caminho que a gente precisa navegar, então, barra Thiago, barra IDAProjects, novamente, veja como que você cadastrou, como você criou o seu projeto, qual o diretório que você criou ele, meu primeiro programa, meu primeiro projeto, na verdade, src, então, dando enter, se eu der um comando dir, eu vou listar os arquivos dentro dessa pasta, então, tem um único arquivo aqui chamado de meu primeiro programa.java, então, como a gente faz para compilar? Para compilar, a gente vai dar um java C, C vem de compilação, e o nome do arquivo meu primeiro programa.java, tá? E aí, ele vai compilar o arquivo, ele vai gerar o arquivo .class, tá vendo? Se a gente dar um dir aqui também, você vai ver o arquivo .class, agora, para executar esse programa, é só a gente usar o java, e o nome do arquivo meu primeiro programa, não precisa usar a extensão, ou seja, não precisa escrever .class em .java, porque ele já vai reencontrar a instrução main, a instrução principal do programa. A gente vai dar o enter, e ele vai executar o programa. Como o nosso programa ainda não está fazendo nada, ele não executou, mas ele já foi compilado, e você já tem um .class. Então, vou voltar agora aqui para o Mac, para a gente continuar o processo de compilação por lá, que basicamente é o mesmo, eu só pausei esse vídeo mesmo, para você ver como você chega no seu diretório do Windows, e como você começa a fazer a compilação. Vai depender do nome do usuário, vai depender de onde você gravou o projeto em si, onde você criou esse projeto. Então, dá uma olhada aí no seu computador, onde você armazenou o seu projeto inicial. Então, vamos voltar lá para o outro vídeo. Eu vou navegar lá para a pasta do meu projeto, que está na pasta java, barra meu primeiro programa, é só dar um cd pela linha de comando, e aqui dentro, a gente vai na pasta src, onde está os arquivos java, e a gente vai ter aqui o meu primeiro programa, deixa eu voltar aqui, meu primeiro programa.java. Então, está aqui o meu arquivo final, deixa eu só limpar aqui, está aqui o meu arquivo final, tá bom? Então, se você der um dirn, se você estiver no Windows, você vai ver essa mesma saída aqui, ou se você estiver no Linux, você vai usar um ls, e ele vai te mostrar o arquivo daquela pasta. Agora, se eu quiser compilar o meu projeto em linha de comando, como é que eu faço para compilar o meu projeto em linha de comando? Eu vou dar um java c, e vou passar o meu arquivo .java, tá? E aí, eu vou dar um enter, e ele vai compilar e vai gerar para mim um arquivo .class. Então, se eu abrir o meu explorador de projeto, se eu abrir aqui, eventualmente, o seu Windows Explorer, lá na pasta src, vai ter o .class, que é o mesmo que a IDE fez aqui na pasta alt, tá vendo? É a mesma coisa, é o mesmo arquivo. Então, a gente compilou o nosso próprio projeto. Você viu que não deu nenhum erro, porque a gente escreveu corretamente o nosso código. Agora, se eu tivesse escrito alguma coisa errada aqui, como, por exemplo, defini um double, e aí eu vou passar para ele um tipo texto. Olá, mundo! Isso daqui é um erro de compilação. Por quê? Porque eu defini uma palavra, antes de executar o código, eu defini que eu esperava um número fracionado, poderia ser até um inteiro. Eu esperava um número inteiro, e eu passei uma sequência de caracteres como texto. Então, isso daqui está errado. E aí, se eu tentar compilar usando o java c, ele vai dar um erro de compilação. Está vendo? Ele disse para mim, erro e compatível o tipo, que é converter string para inteiro. Então, a gente precisa definir as coisas corretas, e a IDE vai nos ajudar por causa disso, porque ele já vai mostrar para você que tem algo errado, antes mesmo de você tentar compilar o seu projeto. Esse é o primeiro erro. Então, isso daqui é erro de compilação. Agora, a gente consegue corrigir o erro de compilação. Pôr aqui string, para a gente corrigir. E a gente vai conseguir automaticamente compilar. Então, beleza. Agora compilou. Como que a gente executa o nosso projeto em linha de comando? Como a gente executa aqui apertando o botãozinho de play também. Como que a gente faz isso daqui? Para a gente executar isso daqui agora, a gente pode definir o método aqui, o static novamente, que não vai conseguir. E aí, a gente vai imprimir novamente a saída aqui. Println, vou pôr aqui o text. E vou imprimir text. Se eu apertar o botão de play, ele vai rodar o meu código. Beleza, funciona normalmente. Como é que eu rodo esse código na linha de comando? É simplesmente usar o comando Java e passar o nome do meu arquivo, onde se encontra a instrução main, porque ele vai encontrar um ponto de entrada que a gente falou na aula passada. Então, eu vou dar aqui, meu primeiro programa Java. Eu não preciso pôr o .class, tá? Não precisa pôr o .class. É só dar o meu programa .java e ele vai tentar executar esse cara aqui. Como o método main não está definido, porque eu não compilei. Então, eu vou compilar ele novamente. Peraí, peraí. Vamos lá. Java C, meu primeiro programa .java. Compilou. E agora sim, eu vou dar o Java, meu primeiro programa. E vou tentar executar. E ele executou a saída, a mesma saída que ele fez pela minha ideia, pelo Intelij. Então, é assim que a gente brinca com compilação e execução. Agora, existe um outro erro que a gente chama de erro de execução. Qual que é o erro de execução? São erros que acontecem durante a execução do programa. Por exemplo, que tipo de erro poderia acontecer se a gente tivesse definido um número inteiro? Vou definir o número 1. é vou pôr x, vai. Vou pôr o número x como 10 e vou pôr o int y como 0. E aí, eu vou tentar imprimir uma saída de uma divisão de x dividido por y. Isso daqui funciona em compilação? Funciona, porque eu defini todas as sintaxes corretamente. Eu defini o tipo x, atribuí o conteúdo correto, que é o número inteiro. Defini o tipo da referência y como inteiro. Atribuí o número correto também como 0. E também fiz uma operação convencional de divisão e tentei imprimir a saída desse resultado aqui. Isso aqui funciona normalmente e compila normalmente. Se eu tentar compilar esse cara aqui, javac, meu primeiro programa.java, compilou. Não tem nenhum erro de sintaxe e a gente escreveu corretamente. mas se a gente tentar usar o java, meu primeiro programa e rodar, ele vai dar um erro, ele vai dar uma exceção. A gente chama isso aqui de exceção porque não foi esperado pelo programa. Que tipo de exceção ocorreu? Qualquer divisão por 0. Então, não dá para dividir números por 0. É matemática básica aqui. A gente não divide nada por 0. Então, esse foi um erro de execução. É um erro que só acontece durante a execução daquele programa. Então, muitas vezes você pode ter acessado, por exemplo, um site e aí depois que você coloca alguma coisa, você escreveu seu login sem e aí aparece lá erro interno no servidor. Geralmente é um erro de execução que o desenvolvedor não esperava e ele não tratou esse tipo de erro. Ele não esperava que isso acontecesse e por uma razão ou outra chegou o número 0 em uma variável. Então, ele precisa validar esse tipo de coisa. Ele precisa olhar para isso e fazer essas validações. Então, esse aqui é um famoso erro de execução não erro de compilação. Então, erro de compilação é quando você escreve alguma coisa errada. Você tenta, por exemplo, nesse caso aqui. Isso aqui é um erro de compilação. Ele vai tentar fechar a variável tex mas não existe nada escrito tex dentro desse escopo de código. Então, se a gente tentar compilar esse cara aqui ele vai dar um erro de compilação dizendo o seguinte. Eu não encontrei cannot find symbol. Symbol text não pode ser encontrado porque não existe variável tex. Qual que é o symbol? O símbolo variável tex não existe na localização deste arquivo aqui. Tá bom? Então, esse é o erro de compilação e o erro de execução é quando algo inesperado acontece. a gente chama de exceção ou exception do inglês. É uma exceção que a gente não estava esperando não foi tratada a gente precisa tratar esse tipo de coisa para que ele não aconteça. E a gente vai aprender a tratar códigos dinâmicos mais para frente. Tá bom? Guarda esses dois modelos de erros compilação e execução. A gente chama em inglês de compilation ou compiler erro ou execution que é o runtime erro. Então, a gente vai falar muito sobre erro de runtime exception runtime e a gente vai usar muito também compiler que é o erro de compilação. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula. Tchau. Tchau.